salve 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 né todos aí do meu canal aí nirvana tag né coloquei aqui a canetinha né hoje eu vim falar gente sobre esse aplicativo aqui que é um aplicativo é incrível né onde você pode tá postando sua foto seja no Face seja no Twitter seja no Instra né de uma forma bem ampla né porque principalmente por seu Instagram né porque quando você posta uma foto às vezes sai cortado né às vezes a pessoa tem alguns aplicativos aí e não é tão completo que nem esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora né eu vou deixar sempre o link embaixo né para você baixar na Play Store antes de eu mostrar esse aplicativo aí se inscrever no meu canal aí deixa seu like aí e vamos lá agora para o aplicativo aí eu vou abrir ele aqui para vocês né um aplicativo bem legal nome esse aí ó muito completo ele gente a interface dele é assim ó vocês acha meio diferente quando ele logo abre ele vai pedir algumas permissão para você né permissão do da sua galeria gravou algumas coisas assim né do enfim aí você vai simplesmente aceitando né até fosse dele assim aí você para poder adicionar uma foto você vai clicar nesse aqui ó esse sinalzinho aqui demais ó entendeu essas outras partes aí que vocês estão vendo são parte de configurações é né configurações localização aqui é para permitir quando você termina de fazer a foto aqui embaixo já é a interface aí de como você quer as fotos e essas paradinha toda eu vou fazer um exemplo aqui de uma foto vou clicar aqui no mais aí aqui ele pede essas permissão né aqui ó como vocês podem ver para onde você né vai caçar lá ou você vai tirar uma foto você vai procurar aí né ou você vai utilizar aquela que você já fez né aqui eu tenho essa aqui que eu vou tá mostrando para vocês ó e essa aqui ó ó foi aqui eu já fiz não vou tá mostrando aqui para vocês aqui ó ó a foto vem assim essa aqui essa aqui foi uma foto que eu bati aí da minha tela né da minha tela principal aí ela fica assim né para você postar aí no seu estragão vai ficar feio né que realmente não vai mostrar tudo então você vai fazer o seguinte você vai vir aqui nessas essa parte aqui de baixo né e você vai começar a mexer ó ó tá vendo aqui ó ó simplesmente eu dei uma mexida aqui né ó nesse ó você vai sair mexendo em qualquer um desses aí você vai ver como você quer se você quer assim né e tal aí você tem como mexer tudinho como você quer né se você quer virar né ó colocar do lado o outro essa parte aqui ó que você vê colorida né que é o fundo né aí você vai entrar aí vai ver qual o fundo que você quer se você quer um ponto colorido sei que é o normal eu gosto muito de usar esse a gente esse aqui ó deixa eu mostrar aqui para vocês porque ele já mostra assim o espelho né atrás então esse aí eu já me amarro né gostei desse aí eu você simplesmente gostei como ele ficou entendeu ele é bem completo gente vocês mexendo nele aí você vai ver que ele é bem completo ele faz muita coisa só que a configuração dele ó ele pede para fazer automático aí as fotos no estragão se você não quiser colocar automático lá você não coloca que essa parte aqui e aí você vai adicionar onde você quer vai salvando aí nas suas galerias né e as fotos vai ficar muito show de bola eu vou mostrar lá no meu estragão como ficou a foto para você dar uma olhada eu vou voltar aqui e vou abrir aqui o meu estragão né quem não me segue no meu estragão segue lá né isso aqui é meu estragão essa aqui é uma amiga minha né que eu brusei do Brasil deixa eu dar um like aqui mesmo então é aqui ó Nirvana Android isso aqui é meu estragão como vocês podem ver essa foto aqui foi que eu fiz lá ó eu acabei postando aí ó como fico completo e até lá né gente então você pode fazer isso com qualquer coisa seja com foto sua foto com amigos e do exemplo só da tela mas pode ser com foto sua qualquer coisa sendo que ele não tira assim a imagem né ele não não deixa a imagem desgastada desfocada né então fica bem show de bola então a dica do aplicativo que eu queria deixar com vocês essa aí espero que vocês tenham gostado aí essa dica de aplicativo foi a pedido aí de um inscrita né que falou que tinha um aplicativo meio chato no celular dela e tal para poder fazer essa edição aí no Instra né então é isso aí quem gostou solta o like aí o download aí eu vou deixar embaixo para você na prehistória e baixar e se quiser se divertir aí então é isso aí mais uma vez aí se inscreve no meu canal deixa o like aí tamo junto aí até o próximo vídeo E aí 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 E aí